Vina Míria Quênia, ela é uma mulher que vem ao Sexto Sentido há muitos anos, há mesmo muitos anos. Eu acho que nos primeiros programas do Sexto Sentido, a nossa querida Madalena já fazia parte desta família, que é a família do Sexto Sentido. Vinha sempre com os temas, com as coisas dela, ligadas à economia, falava temas sobre a mulher, sobre os filhos e tal. Mas hoje, a Madalena veio com o esposo. Vamos conhecer então o esposo da Madalena, que é o Sr. Antônio Mandela Quênia, e é um casal que estão juntos, sensivelmente, 20 anos. Há muito tempo. Agora, qual é o segredo de manter um casamento durante 20 anos? É preciso aturarem-se muito bem, com muito carinho, muito respeito e muita cumplicidade, não é, Tia Cristina? Na primeira fase é muito difícil, chefe. Até finarem. Vemos de educação diferente, cultura diferente, hábitos diferentes, e aquilo é mesmo um processo de muito choque. Pelo menos estamos quase casadas, quase na mesma fase. Eu também já tenho 20 de casada. E, sinceramente falando, é uma linha de combate. Agora, depois dos 10 anos... Uma linha de combate. Depois de 10 anos, 15 anos, disparas tu, disparo eu. Os encasos... Desparamos nós. Vamos então para o nosso doce café. Olá, casal lindo. Bom dia. Bem-vindos. Obrigada, Tia Cristina. Nossa querida Tia Cristina, bom dia. Bom dia, Tia Cristina. Agora vens com o teu esposo. É um prazer conhecê-lo. Sr. Antônio, bem-vindo. Muito obrigado. Está tudo bem? Tranquilíssimo. Fantástico. Olha, nós preparámos desta forma para receber-vos. Obrigada. Vanã é nossa parceira. Vanã, muito obrigada pelo carinho. Eu vejo assim este casal com um ar fresco, maravilhoso. A quarta-feira está sendo abençoada, não é? Amém. Desde o momento em que vocês acordaram. Certo. Ai, que bom. Bom. Então, vamos começar. Porque se há que o vazio não fica em pé, o que é que eu vou poder servir-vos para podermos adocicar ainda mais a nossa conversa? A mim vai um sumo. Sumo? Certo. Ok. Aqui é sumo. E para o Sr. Antônio, o que será? O Sr. Antônio. Também. Também um sumo? Um sumo. Ok. Para o Sr. Antônio também vai aqui um suminho. Eu vou bechar. Vocês vão me perdoar. Mas eu já fui de chá, de chá. E sempre vou de chá. Eu quase sempre vou de chá. Gosto de chá, porque o chá faz sempre bem a nossa saúde. E aqui para as minhas cordas vocais, o chá também é o mais aconselho. E agora para comerem? O que é que vão comer? Ela é doce. Ela é de doce. É dos doces? Sim. Ela pode ser a composição. A composição. Vamos então à composição. Aqui deste lado. A composição. Vou tirar. Por favor. Estás à vontade. Estás à vontade. Estás em casa. Madalena, e tu, filha? O que é que vais comer? Vou pegar logo passantes. Filha, estás à vontade. Tira ali o garfo pica. Vamos embora. Em casa estamos à vontade. Tu não és mais visita. Tu fazes parte da família, és filha da casa. E estás à vontade, claro. Bastante à vontade. Este lindo casal que hoje tem a honra de sentar nesta mesa em dupla, não é? Assim como casal. Porque normalmente quem vem ao sexto sentido é a Madalena. Mas hoje a Madalena vem acompanhada com o seu queridíssimo esposo, o Sr. António. É uma relação que já dura há anos. Quanto tempo, sensivelmente, o Sr. António? Eu posso te dar por uma... Ah, estas mulheres é que sabem. Igualmente nem se lembram. Vinte anos. Há vinte anos? Vinte anos, sim. Ótimo. E como é que este romance começou, Madalena? Olha, eu lembro bem melhor. Porque... Ela também me recorde. Ah, então contas tudo. Ah, então esta parte deixa ficar para o Sr. António. Esta parte o Sr. António não se esqueceu. Porque os homens destas coisas são assim um pouco mais, não é? Soltos, digamos. Mas, Sr. António, recorda-se como é que foi o vosso primeiro encontro? Olha, o nosso primeiro encontro... Há uma... Ponto, é assim, o cupido, vamos assim dizer, uma senhora, na altura, não é? Vizinha, minha, na altura, que... Talha que havia uma festa. Ela tinha uma festa. Então, ela disse, pô, minha conta, demos a boleia porque foi a uma festa, mas tenho umas amigas para ir buscar. Ela disse, pô, tranquilo, também não tenho mesmo nada a fazer. Vamos. Vamos embora. E assim, descemos, fomos buscar... A Madalena. A Madalena, mais uma amiga. Ponto. Ali, subimos no carro, fomos a festa no Miramar, certo? Mas, Sr. António também estava convidado para a festa. Não, eu não estava convidado, eu só dei boleia, não é? A minha prima, que deu-lhe boleia. Certo. Porque ela precisava ir para essa festa. Então, dei boleia, e ela fez um pedido, ela tem mais duas amigas que vão também à festa. E ali, foi onde nos conhecemos. Deste jeitinho. Afinal, quem estava a te dar o jeitinho era a amiga. Exatamente. Não era estudo, estava a te dar o jeitinho da boleia. E então, mas acabou ficando na festa? Fiquei, não é? Ficou, sim. Sim, fiquei na festa. Porque deixaram-nos em casa. Depois eles me tinham como regressar, não é? Então, fiquei na festa para... Fatou. Ali, passada, puxa passada. Dançava bem ela na altura? Eu acho que eu não tenho confiança. Mas eram três amigas. Sim. E das três amigas, como é que foi? Por que a Madalena? Olha, por quê? Por causa de um pequeno episódio. Ela, antes de subir o carro, acho que alguém... Alguém falou, disse-lhe alguma coisa relacionada a um telefone. Então, pronto, eu não sei, mas o que ela disse? Eu gastei o dinheiro da propina para comprar o telefone. Havia gasto o dinheiro da propina. O pai deu-lhe o dinheiro da propina. Eu disse-lhe, falei com a Nelza. Eu disse, não, vou ter que falar com a Nelza, já tenho dinheiro para comprar o telefone, vou usar o dinheiro da propina. Foi que ela disse, sabe, eu dei muita senhada. E tu, depois, gasto a propina? Porque chamou-lhe a atenção. Pois, então, este pormenor chamou-me a atenção. Ok. E pronto, fomos à festa. Na festa... Mas chamou a atenção, por quê? Porque não foi assim uma ação positiva. Acho que foi mesmo por isso. Já, por não ser uma ação positiva... Pensaste-lhe a Nelza, Andressa. Já, mas... Porque quando deu o dinheiro da propina, ela vai pagar, comprar o telefone. Mas pronto, ok. Não estava quer dizer que aí é necessidade de ter o telefone. Mas também, mas também depois, aí não custei a ser tanta atenção. Mas quando fomos à festa, no decorrer... Mas pegaste logo. Se calhar um presente ideal para ela seria um telefone. Olha... Então, os homens mesmo, não vale a pena. É. Uma distração, só maçula. Meu Deus. Então, no decorrer da festa, obviamente que não tínhamos a tal proximidade. Certo. Mas... Eu disse bem, aqui eu chamei a... Amiga. Que levou, que pediu uma boleia. Eu disse... Como é? Como é que estamos aqui? Ela disse, não. Está tranquila. Está livre. É tranquila, pode-se conversar à vontade, não há problema. Eu disse, ok. Gostei... Gostei daquela menina aí baixinha. Eu disse, é palmo, não há problema. E pronto. A prima amiga deram baixo. Exato. Fomos dançamos e tudo mais. E dali começou o nosso diante. O vosso namoro. Ótimo. Kenia. Nas mulheres tem outra história. Os homens podem ter história, mas nós, as mulheres, temos a história. A verdadeira história. Kenia. Certo. Realmente, foi por intermédio da Lúcia que eu apelido ela de... Amiga que me deu marido. Foi ali, mas depois passou uma semana, depois que nós vermos e ele depois ligou para mim. A convidaram a sair. Está bem, não tem problema. Ainda ficamos um mês assim, não vai e vem. Mais ou menos, conhecemos-nos em agosto, eu começo a namorar com ele em outubro. Depois de uns mesitos, vem em outubro. Vinte anos atrás? Quase. Ou quase, mais ou menos, quinze, se calhar. Não, casamento, quinze e estamos juntos há sensivelmente vinte anos. Vinte anos, é vinte anos atrás. Quer dizer, de agosto começou assim o baixo e tal, agosto, setembro, outubro, novembro. Outubro começo a namorar com ele. Outubro começo a namorar. Ah, ainda destes assim, mas que cortas. É, porque não puderam a matina. Hoje não. Eu começo de manhã, à tarde já... Não é nem à tarde. De manhã à tarde já está, à noite já divorcia. Sim, não, aquilo ainda tinha que ser bem pensado, ver como é que as pessoas podiam reagir, saber do meu pai, tudo aquilo. E aqui estão então as vossas fotos destes tempos lindos que vocês foram tendo ao longo destes vinte anos. Certo. Então, depois aí, apresentaste aos pais? Olha, nos meus pais foi mais... foi um problema, porque eu venho de uma educação que tu não podias apresentar ao namorado se não tivesse uma tipo de estabilidade financeira. Tinhas que primeiro terminar os estudos e depois trabalhar. Então, eu tinha que pensar, na altura eu estava a terminar o ensino médio. Não fiz a apresentação. Eu tinha que terminar primeiro o ensino médio. Terminei o ensino médio, só depois do ensino médio, assim que eu começo a trabalhar, é que eu me via em condições de apresentá-lo aos meus pais, porque ali já estava... Mas os pais mesmo diziam que só depois de ter... Sim, os meus pais... Como é que chamam os teus pais? O meu pai é Paulo Bernardo Quinzerizade, a minha mãe é Maria Augusto Francisco. Oh, meus amores, vamos surrepar esta história 20 anos atrás. Mas aqui estão uns pais que dão com a filha a independência, primeiro, para não ser totalmente dependente do esposo. E hoje não. O marido tem um namorado ainda e tem que pagar tudo à namorada. Já viu como é que os conceitos mudaram? A educação mudou e as consequências aí estão. Então, tornaste primeiro independente, terminaste a escola, passaste a estudar, agora sim podes trazer o meu marido. Ali sim. Estás pronta para a batalha. Era a opção, para o meu pai era assim, termina, começas a trabalhar, então se puder já está na universidade melhor. Eu fiz tudinho conforme a orientação dos meus pais. Terminei o ensino médio, entrei na universidade e comecei logo a trabalhar. Ali eu disse sim, já estou apta para apresentá-lo aos meus pais. E assim eu fiz, depois de tudo isso. Então eu falei, ok, agora já podes. Ok, que bom. Então aparece aí o senhor Antônio, a família. Certo. Ok. Já com boas intenções, senhor Antônio? Certo. Desde o princípio. Muito boa intenção. Desde o princípio. Não tinha margem de dúvidas que era Magdalena. O que fez com que eu pudesse... Podes fazer a apresentação e tudo mais. Foi porque quando entramos na universidade, quando entramos na universidade, estudavas de manhã, não é? É de manhã ou de noite. De manhã ou de noite. Então nós não tínhamos tempo para podermos estar juntos. E este processo, aquilo é, eu saía da universidade de noite, acho que na altura saímos aí 22 horas. Depois eu descia para a casa dos pais, para a samba, e aquilo era assim, alguns minutinhos e tinha que subir para a minha casa, para a casa dos meus pais. Mas aqueles minutinhos eram fantásticos, não é? E depois chegou uma fase, que aquilo começou a cansar mesmo. E dali eu disse, não, chega, estou cansado. Então é para... Vamos dar um passo para frente. Vamos dar um passo para frente. E... Sem maca, vamos. Então, agora, assim é que foi. E dali aconteceu. Então fortificaram a vossa relação. Chegaram até o casamento. Exato. Deste casamento, quantos filhotes vocês já têm? Três. Três filhotes. Olha, estar casada há 20 anos, minha querida, meu querido, imagino, não é fácil. Não. Gente que vem de hábitos diferentes, educações diferentes, e de repente vocês estão aí unidos no mesmo tempo, cama e mesa. Como é que vocês conseguiram manter esta relação durante 20 anos? Como é que têm conseguido? Isto é um processo. E é um processo que todos os dias vais aprendendo. Com quedas, e todos os outros elementos, então, há um... Aqui o fator é sermos sempre resilientes. Para o bem daquilo que se pretende, o que se pretende alcançar, então vamos sempre à luta. É um processo. Claro que quedas, erros, vamos sempre cometer. Já estiveram em fases do vosso casamento, do vosso relacionamento, em que já haviam pensado desistir um do outro? Já. Sim, esses momentos são comuns. Já, já, já. Porque na vida, em todas as frentes que vamos tendo, há aquele momento em que nós estamos assim, não, chega, estou cansado. Não é? Qual foi a maior batalha no meio disto tudo para poder transpor? Eu lembro-me que foi... Recordar as macas. Não, eu consigo acordar assim, né? Porque já, águas passadas. Claro, já passou. Foi uma altura em que eu havia descoberto ali uma queição. Então, eu disse a ele, olha... A raiva era tão grande, né? Tinhas vontade de acampar ele, né? Filho, a verdade seria dita que dá mesmo vontade de fazer isso. Desculpa lá, porque das piores dores. E eu não discordo deste pensamento. É preciso ter uma bagagem daquelas, né? Ele ficou assim, por cinco minutos, parado no telefone, em silêncio. Não estou a perceber. Eu disse, ah, faça acreditar em Deus a partir de hoje. Porque hoje estarias bem esticado. Hoje mesmo seria o teu último dia. Mas até as cinco e um... Passou, porque aquela hora que tu levantas de madrugada... E aprendi uma lição desde aquele dia. Nunca e nunca mais procurar o que eu não quero. Mexer no telefone. Aprendi naquele dia. Eu comigo mesma fiz um voto e eu disse, a partir de hoje, meu telefone, teu telefone, vou mexer. Só onde me permiti. Tipo assim, eu preciso enviar uma mensagem. Envio logo a mensagem. Eu preciso falar do WhatsApp. Eu falo logo e entrego o telefone. Porque eu fui procurar algo que prejudicou-me. Que ia acabando com o meu casamento. Então eu fiquei quase que possuída naquela altura. Eu disse, eu tinha assim, eu vou pegar. Eu vou cortar. Eu vou acabar. Vou apertar o pescoço. E pronto. Passou hino coisas pela cabeça. E passa, normalmente. Mas lá está a capacidade de raciocínio e de autocontrole. Que é muito importante, não é? Graças a Deus, tenho uma amiga muito muito chegada, a Manuela. A Manuela Konda. Então eu liguei para ela, falei por muito tempo com ela. Quase uma hora, olha, aconteceu isso. E ela, calma, calma. Tens que manter a calma. Pronto, conversou comigo. Fiquei relaxada. Cheguei à casa. O que nós temos é, nós conversamos. Principalmente eu. Quando as coisas não estão a correr bem, eu ponho sentada, olha, senta. Não estou a gostar disso, 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 disso. Ele é muito mais no silêncio do que eu. Mas eu não. Eu digo, tem que falar. Quando é rato, tem que falar. Tu tem que estar sempre a falar. Conversamos. E graças a Deus, passou. Hoje eu consigo lembrar assim, não é? Sem mágoas nenhuma. Conversamos. E estamos até hoje, a gente vai caminhando, não é? Quando existe uma coisinha, eu sento conversa. O nosso casamento é muito a base de conversa. E tem que ser, só no diálogo, vocês entendem, não é? É, é muito, é muita conversa. E ele também, por ser uma pessoa muito calma, eu digo, ele, o Jô é mesmo o Jô. Eu digo assim, o Jô é o Jô. Eu até digo, filho alheio, boa pessoa, mas a mulher dele. É muito complicada, não é? É o Jô, é o Jô como chama? Certo, Jô. O António, não é? António, e então? Porquê? Os homens, assim, essa necessidade, num casamento que até vai bem, tranquilo, e depois, este, pular a cerca. Como eu disse no princípio, tudo faz parte de um processo de aprendizagem. Porque, é assim, enquanto muito jovem, quando assumes, né, a responsabilidade do género, e sem muita experiência de vida, erros como tal vamos cometer. E, pronto, e a função... E temos que cometer mesmo? Bem, depende um bocado... Sem maturidade? Não, mas, sabes que, esta maturidade, muitas vezes vamos ganhando neste processo. E como é que vamos ganhando neste processo? Na medida que vais percebendo, de que, ok, no final, procedi de forma errada no passado, ou naquela situação, e que hoje já não devo fazer. Isto é que vai nos tornar maduros, isto é que vai nos dar as experiências de vida. hoje, se me perguntar, ok, ainda podes repetir os mesmos erros, de tal forma como eu fiz no passado? Claro que não. Não, pode ser de tal forma, mas querer repetir. Exatamente, ok, pode até acontecer, mas não da mesma forma. Se antes... Mas pode acontecer? Não, não deve acontecer. Não, ok, tranquilíssimo, porque nós não temos que ser um erro, realmente temos aqui a pouco a melhorar. Certo, certo. Mas as coisas que fizemos antes, já não vamos fazer da mesma forma e nem pensar da mesma... Não é fazer mesmo, não é fazer... Está errado, está errado, é aposalado. É erro. Porque, agora eu pergunto, porque geralmente, a gente faz as coisas, às vezes não nos colocamos na pele do outro. Sim. Exatamente. Colocou-se na pele da esposa, por exemplo, nessa altura? Não. Não, naquela altura, obviamente que não, mas já temos que pensar assim, já, mas eu vou fazer isso, como é que a outra vai pensar? E se fosse ao contrário? Olha, às vezes, assim, normalmente nós os homens temos reações, não é? Mais agressiva que as mulheres. As mulheres. O vosso ego fica a ferir. Exatamente. Isto é um comportamento mesmo do homem. E pronto, às vezes é meio complicado de falar de uma situação que se calhar nunca viveu. Porque eu não sei como é que eu poderia reagir. Mas olhando assim, da forma de como é a tendência de reação de homens, claramente que se calhar também poderia ser agressivo ou não. Não é? Mas em suma, dizer que os homens, nesta condição, os homens são realmente muito agressivos. O homem não suporta. O homem não suporta. E o que é que eu faço? O homem não suporta. É assim, bem. Bom, mas vimos que eu falo do transporte. Vamos embora. Certo. Vimos falar agora deste casamento que está há 20 anos. Então começamos aqui ainda a resgatar coisas do passado. Quando chegar lá em casa ainda a coisa pega fogo e nós não queremos nada disso. Não, mas graças a Deus já não estamos aí. Já não estão nesta fase. Estão maduros. Já não. Já não. passaram esta fase difícil do vosso casamento que o casamento de 20 anos passa por tudo isto e muito mais. Certo. Certo? Mas o importante aqui foi a vossa resiliência. Exatamente. E vocês aqui estão firmes, unidos, amantes, cada vez mais. Certo. Isso é que importa. Exatamente. Agora aqui é daqui para frente. É. E que projetos daqui para frente? Ah, não. Nós temos tantos projetos, muitos projetos. Então... O time está forte. O time está forte. Isso é que é o mais importante. O alicerce está bem... Está bem... O time está forte. Já está bem. Porque hoje... Ok, já não nos abalamos assim. As estruturas já não abalam com pequenas coisas. Não, já não. Agora a questão é outra. Agora qual é? Agora a questão é ver o preço do saco de arroz, a caixa de coxa, como aumentar essa situação com as crises financeiras, dar como fazer, dar avanço aos estudos dos miúdos, colocar os miúdos a seguirem o caminho certo. Tem sido difícil para vocês enquanto pais? Relativamente aos meus miúdos. Não, a educação dos miúdos. Este desafio de ser pai, de ser mãe. Deixa eu dizer assim. Isto é um desafio mesmo. É mesmo um desafio. E, se calhar, pai que não tem trabalho ao educar os filhos, então, se calhar, se não é pai. Porque não deixa de ser um desafio muito grande poder educar os filhos e com o tipo de sociedade que nós temos e que hoje vai se caminhando. Certo. Exato. Então, é preciso ter os pés bem firmes, não é? E ter também. E graças a isso, aqui a minha esposa, a minha parceira, é a que vai batendo sempre. Olha, a educação, não basta, se não tiver a Bíblia aí do lado, se não tivermos a igreja do lado, que para podermos, não é, direcionar melhor os nossos filhos. Então, neste papel, por acaso, aqui a minha parceira tem sido, já, mestre. Não, tem sido mestre. Muito tempo que eu fico com a família, que tempo é que vocês dispõem para a família? Passam muito tempo juntos, férias, como é que vocês, enquanto família, desfrutam? Ah, verdade. Por acaso, nós, principalmente nos últimos anos, é mesmo, a prioridade é com os miúdos, é a família, porque nós passamos o dia todo fora de casa, eles no trabalho, também no trabalho, os miúdos na escola. Então, pouco tempo que nós temos, reservamos para estar mesmo com os miúdos. Tanto é que os nossos programas no final de semana, temos que incluir sempre, quase sempre, incluímos os miúdos. Olá, amanhã e domingo, como é que é? Vamos todos à igreja, depois da igreja vamos à piscina. Todos. Olá, vamos todos à igreja, depois da igreja vamos almoçar todos juntos. Estamos ali com os miúdos, porque hoje, conforme as coisas estão, se não reservamos o tempo para conversar com os nossos filhos, aí assustamos que o filho amanhã já bebe, já fuma e por aí fora. Mesmo durante a semana, nós fizemos questão de no final do dia, quando chegamos dos nossos afazeres, não podemos comer separados. Os miúdos, ainda que nós demoramos assim a chegar um pouquinho, então nós avisamos, olá, aguardem um bocadinho, o papai e a mamã estão a ir a chegar, vamos comer todos juntos. Para quê? Para poder pôr a conversa do dia na mesa com os miúdos, para saber o que aconteceu, que as tarefas feitas, a escola correu tudo bem, durante o dia, o que houve, o que não houve, então temos sempre, a nossa dinâmica é esta, para com os miúdos. Dizer que, com a questão da educação dos miúdos, por acaso, eu mesmo sou mais rígida. e comigo é assim, é assim, ou é assim, ou é assim. com a educação, que tu acabas de dizer a bocado que os teus pais te dão, não tem como. E eu me desisto, tu às vezes pensas que isso é um quartel, tu pensas que aqui é tudo militar, porque eu cresci como um pai militar. Certo. Então, eu tenho esta educação, recebi, e hoje eu digo, eu sou a pessoa que sou hoje, porque eu recebi essa educação, um pai militar e uma mãe que vem lá dos campos, que foi passada uma cultura que tu deves andar assim, como mulher. Então, eu passo, tento pegar isso, passar para os meus filhos. Independentemente de que hoje o mundo está moderno, para mim não funciona essa situação de esquecer aquilo que me foi passado. Então, eu digo sempre para... São qualidades de educação que a gente não tem mais. Podemos adaptá-las como apresentam. Certo, então comigo é assim, mas tem que escutar um pouquinho de fogo aos meus... Não! Tenha fogo assim, mas não pode ser tanta, porque criança nenhuma gosta de manter organização, criança nenhuma gosta de estudar, criança nenhuma gosta de estar ali. por natureza. Então... Eles se fogam sozinhos. Tenha essa tendência, então. Como podes ter essa brecha? Neste aspecto, neste aspecto, já tivemos algumas divergências neste aspecto. recorrem muito aos vossos padrinhos quando há necessidade de ajustarem aqui, afinarem o casamento? Na verdade, o que é que acontece? O meu padrinho, ele não é só um padrinho. Ele é meu pai, meu tio, meu amigo, meu cúmplice. Então, fruto disso, a minha esposa também tem essa liberdade de poder falar. Quando tiver a tratar os assuntos com ele, estamos a tratar não é só de padrinho e afilhado, estamos a tratar de um todo. Casal e o padrinho. Mas este é verdadeiro, o vosso padrinho está de parabéns. Ele cumpre mesmo o papel do padrinho. É isso? Eu tenho essa tendência. Não é aquele padrinho que leva o afilhado para os copos? Não, o padrinho negro não. O meu padrinho não faz uso de álcool, eu também não faço e aquele meu padrinho é assim. É reto? Ah, não. Reto. Muito bem. Uma coisa que eu ligo com ele. Estamos aqui a falar do padrinho que é pai, que é amigo, que é padrinho e dentro destas vossas amizades, dentro das pessoas que gostam. Nós temos aqui algum depoimentozinho de pessoas que partilham o vosso amor e acima de tudo partilham também esta cumplicidade de casal de há 20 anos. Vamos ver. Parado de Madalena e Jó, casal. Para mim, o Jó é o irmão mais velho para nós. que tem ajudado muito. E de Madalena também é o contrário. Madalena é uma mulher muito batalhadora, guerreira, ajuda os irmãos, não só ajuda todos, precisa um casal em si. E aí, falando deles, não assim, uma coisa tipo, uau, sempre cabeça. Falando deles, só saem boas, pode, e aí, boas palavras. Para mim, opa, eu não sei falar muito, só sei para mim, Deus, só casal, bebe, feliz, e que a vida deles não seja sempre assim. Papai e mamãe, eu quero agradecer por tudo que fizeram por mim, quero agradecer pelo amor que me deram, quero agradecer também por todos os dias me ajudarem a alcançar os meus sonhos e estarem comigo, mesmo longe, ainda assim, continuam me dando conselhos bons, mesmo longe, ainda assim, continuam cuidando de mim e pensando em mim, então quero agradecer porque nunca me deixaram sozinha e porque sempre estiveram lá quando eu precisava. Eu desejo muito amor, muito carinho para vocês e que continuem sendo essas pessoas maravilhosas que estão ajudando todo mundo e principalmente cuidando de nós, eu, Didi Paulinho. Falar do casal Kenia é falar de uma oficina muito especiais para nós, para os amigos, familiares, e não só, eles são amigos, são companheiros, estão sempre presentes, prontos para ajudar quando é necessário. Falar do casal Kenia é falar dos padrinhos da família. Eles estão sempre dispostos a ir, prontos para padrinhar, quem precisa, também casamento. Opa! é o meu cunhado, que está cá? Está cá, está cá. É por acaso uma pessoa super tranquila, é mesmo quem não for, e uma pessoa por aí. é a nossa primogênita, é a nossa primogênita, que luta cá, está em Portugal, a estudar, que ela é a pessoa que nos deu o título de paz. Exatamente. É a primogênita. verdade. E que o nosso programa, o nosso desafio com ela é mesmo grande. É a mesma grande. É a nossa luta para que amanhã os outros também possam seguir. Exatamente. Aquilo é o nosso desafio. Fala um abracinho à esposa, aquela, tão por perto, tão desamparada. Ah, senhor António. Ela é uma abracinha ali, a nossa quênia. É que ela ficou tão emocionada. Não, ficou, não tem como, porque nos últimos dias ela tem estado assim, tem que ver a minha hora, tem que ver a minha hora. Está com saudades, né? Muitas saudades dela. E quando é o primogênita, então, ou a primogênita, bate aquela saudade, aquela recordação, ela que te fez mãe pela primeira vez, não é fácil. E ela já está há muito tempo? Ela está há dois, um ano e meio. Sim, há quase dois anos. Há quanto tempo vocês não a vêm? Eu já estou desde maio, desde o dia, eu vi ela no dia 5 de maio do ano passado. Quase um ano. Sim, sim, quase um ano, não é? Porque nós nunca tivemos assim, separados, não é? Sim, sim. É aquilo que eu disse, nós somos assim, uma família muito unida. Nós, com os nossos filhos, nós somos capazes de dormir uma semana e cinco, assim, todos juntos, na cama, no mesmo quarto. Então, nós temos essa coisa mesmo, família. Tanto é que a minha filha, ela diz assim, às vezes, quando chega, ela quer abraçar qualquer pessoa. E quando alguém não quer abraçar, ela diz, mas mamãe, a tia fulana não gosta de abraços. Porque nós temos isso, gostamos de abraços, muito carinho. Então, é mesmo muita saudade. Agora, o meu irmão, o meu irmão, é mesmo o meu irmão mais velho. Como dissemos aqui, em África, é a Lola, o que me puxou. O meu irmão tem uma história com o meu irmão mais velho, não é? E eu tenho um carinho muito, muito, um carinho enorme pelo meu irmão. Eu passo isso aos meus irmãos menores. Porque em Angola, em África, às vezes, as pessoas têm a tendência de fazer o quê? De dar atributos, valorizar, tipo, o menor, algumas vezes, passa a ser o mais velho por algumas coisas da vida, não é? Então, o meu irmão mais velho, às vezes, não é tido assim como o mais velho, mas eu digo aos meus irmãos menores, independentemente da condição do nosso irmão, independentemente de como é que ele está, é meu irmão mais velho. É nosso irmão mais velho. A ele, nós merecemos todo o respeito, dá-lo todo o respeito. E o meu irmão, eu tenho algo assim como meu irmão, nós éramos pequeninos, é uma história que eu não esqueço nunca. e quando eu penso até, dá-me se uma dor, um aperto. Éramos pequeninos, a minha mãe ia vender. Então, a minha mãe ia vender o pão, arrumou, disse, eu vou à praça, estou a deixar o feijão aqui e ninguém mexe. Então, ali ficamos, a minha mãe não deixou nada para nós comermos naquele dia. O meu irmão viu uma ali a chorar, então, o meu irmão pegou, tirou o feijão e a carne, derruba. A minha mãe, quando chegou, perguntou, por que mexeram? O meu irmão disse, não, comemos. O meu irmão não assumiu naquele momento que eu tinha fome, que eu estava a chorar. A minha mãe deu uma surra no meu irmão, mas uma surra no meu irmão com o gindongo, que até hoje o meu irmão, ele vê o gindongo e não quer gindongo. e eu até hoje eu tenho aquilo, aquela sensação toda a minha, e até hoje eu digo, eu serei grata ao meu irmão, independentemente da condição que ele se encontra, tendo ou não tendo, eu serei grata a vida toda ao meu irmão mais velho. Tudo que o meu irmão mais velho, tudo que for possível fazer pelo meu irmão mais velho, eu farei, sem pensar duas vezes. Não só pelo meu irmão mais velho, por todos, nós somos 20. Ih, uma família enorme. O meu pai vai me galhar depois por eu ter dito isso. Os meus pais são do Ije. Do Ije. Certo, então, dos 20, o meu irmão é o primeiro e eu sou a segunda. Então, eu tenho esse carinho. Aqui está a família, não é? A irmandade. Mas segura o teu coração, Kenia, porque temos mais. Vamos lá. Casal Kenia, Madalena e Mandela, é muito bom ter-vos na vida. É muito bom estar na vossa companhia. É um casal de fácil trato. São pessoas queridas, a nossa querida ministra e o nosso Mandela, que nós carinhosamente chamamos por tia Bolinha, por ser aquele cunhado muito próximo, que conversa com todo mundo. é muito bom estar no parabéns. Felicito o casal por serem pessoas exemplares, um casal exemplar, um casal amigo, companheiro, amigo dos seus amigos, que para nós, que para nós até não existe cunhado, para nós o Mandela é como se fosse um irmão. A Madalena é a nossa mais velha, nós até a tratamos como ministra. E pronto, são boas pessoas. mando um beijinho para vocês, que avisamos muito e estaremos sempre juntos. Até lá. Tchau. Falar desse casal que faz fazer um casal exemplar. É um casal que para nós, como família, são os nossos pais. Nós encontramos paz na casa desse casal. A alegria que esse casal nos transmite não tem como. Só temos que agradecer tudo o que esse casal tem feito por nós. É um casal essencial para nossas vidas. Que vocês continuem sempre assim unindo. Desejo paz a vocês, saúde a vossa família. Um beijo da mãe dos adeus. Meu Deus. Muito bem. Se has sentido ter a Dina aqui para toda, muito obrigada. Nunca na minha vida passou pela cabeça, né? Eu estar aqui, eu vejo com os nossos famosos, com as nossas personalidades, ser eu. É gratidão. Só tenho um sentimento de gratidão. As duas que passaram agora são as minhas irmãs T.T. Engacha. Nós chamamos assim tudo junto. Uma é a Teresa ou a T.T. Engacha, então fica T.T. Engacha. Uma esposa é apelidada de Tia Bolinha. Delas. Elas Tia Bolinha porque elas não têm ele como cunhado. Como cunhado. Eu digo sempre isso. Graças a Deus conseguimos fazer ou conseguir nem fazer com que uma esposa não fosse vista como cunhado nem como gerro na minha família. Os meus pais têm uma esposa como filho que a minha mãe é capaz de dizer assim Tia Dina a comida se for só essa a minha mãe vai dizer a Helena não come. Quem vai comer é o Mano ela chama Mano o meu esposo quem vai comer é o Mano não come. As minhas irmãs elas chamam de cunhada elas dizem assim a ele essa nossa cunhada mulata é muito chata você vem só aqui estamos a ter precisado deixa a nossa cunhada em casa eu tenho elas com a cunhada a ele e o irmão ele é muito mãos abertas ele é um companheiro ele é amigo ele é irmão dos meus irmãos e ele é uma pessoa que apoia a mãe apoia a minha família ele não olha para trás quando a minha família tem algum problema ele não olha para trás eu dizia assim Jô a mamã disse está a precisar agora o Jô corre a mamã disse então é só gratidão ao esposo gratidão à família senhor António o que é que é dizer lá para casa isso é um misto de emoções mas dizer que pronto tudo na vida é um processo e deste processo vamos aprendendo e na medida que vamos aprendendo então só temos é que continuar sempre sempre estamos presente quando é necessário não é apoiar sermos solidários com as pessoas e isto faz bem isto faz bem na medida que vamos ajudando não é e como como se diz como a Bíblia descreve é sempre uma bênção não é ajudando uns ou outros é uma bênção também para ti então pronto graças a Deus e com a minha parceira temos conseguido trabalhar neste processo neste equilíbrio muito bom muito bom cumplicidade entre casal é isso que importa o que lá vai lá vai importante é olhar olharem para o futuro e terem projetos em conjunto e uma das coisas que não pode faltar aqui é o tempero é o respeito é o amor e me parece que então com este belo doce café fica aqui algo também um pouco mais fortificado porque no casamento recordar as coisas do passado e falar das mágoas do passado com sorrisos nos lábios são prova que estão curados rumo ao futuro um beijinho aqui para o casal eu não disse que era beijinho com nadinho eu só disse beijinho ser lindo não aproveitem já não sejam sentidos mas se tiverem que aproveitar para a vossa felicidade podem dar outro não tem problema e nós claro não ninguém vê nós vamos fechar os olhos este outro que eu acredito vai ficar colado na cola zero nós não vamos querer ver em pretal mas fechemos os olhos vocês também fechem os olhos fechinhos fechados não vamos ver Vina Mídia Vina Mídia